Oi! Oi, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço aqui, né? E eu sei que vocês estão mandando mensagens pra mim lá no meu Insta, aqui no YouTube, mas tá tão corretinho. Mas essa semana aqui assim tá mais de boa. Eu estou aqui, talvez vocês escutem barulhinhos externos, porque, enfim, eu fechei tudo aqui, mas tem carro na rua, enfim, ainda é um horário que tem gente circulando. Mas, enfim, eu postei pra vocês alguns vídeos de vlogs também e eu espero que vocês estejam gostando e curtam muito esses vídeos pra eu voltar e me animar a fazer mais, tá bom? Hoje eu quero mostrar pra vocês os perfumes que eu amo usar e que eu uso. Eu separei eles aqui e decidi mostrar pra vocês, porque eu acho que além do barulhinho gostoso, já fica aí uma dica. O que vocês acham? Vocês gostam? Vocês querem ver mais produtinhos assim que eu uso? Eu tenho vários produtos de beleza que eu posso mostrar. Então, vamos começar. Eu espero que você relaxe bastante durante esse vídeo e que esses sons sejam deliciosos pra você. Eu vou começar pelo meu perfume mais antigo até o mais recente. Pode ser esse aqui. Eu vou começar pelo meu perfume mais antigo. Eu lembro que quando eu ganhei, eu queria um perfume diferente do que eu tava acostumada, sabe? E ele é bem diferente dos perfumes que eu tenho. Eu acho que eu uso mais perfume doce, sabe? Esse aqui é diferente. Mas ele é muito gostoso. Eu acho que eu acho que você é gostoso. Vamos lá. O próximo perfume é esse aqui. Também tá acabando, olha. Eu gosto muito de perfume, sério. E eu tenho os meus favoritos, né? Esse aqui, ele é uma versão do La Vies Belle. Eu gosto mais do original, do tradicional, na verdade, né? Esse aqui é tipo uma versão que eu lembro que a Bela, ela também usa esse perfume. E daí, ela não gostou muito dessa versão. Daí eu comprei dela. Olha, tem um trancinho aqui, ó. E, além do cheiro deles, é um pouquinho mais diferente, assim. Esse aqui, eu acho que ele é um pouquinho mais cítrico, assim, do que o tradicional. Ele também é diferente na... aqui no vidro, ó. Porque ele tem como se fossem texturinhas. 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 Mas eu gosto dele. Ai, eu gosto. É engraçado o quanto, não sei se isso acontece com vocês, mas... Cheiro, pra mim, ele me faz viajar, sabe? Tipo música. Quando a gente escuta a música, a gente volta pra aquele momento que a gente escutou a música. Cheiro faz a mesma coisa comigo. Parece que, tipo, eu volto no tempo e me lembro de quando eu tava usando esse perfume. Com quem eu tava usando, sabe? Ai, eu gosto disso. Eu tenho bastante. Isso com perfume. Tanto que eu... se eu não me engano, esse perfume aqui, você viu, foi que eu tava usando. Não conhecia, não. Já me lembrei, já me dei uma memória. É... 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 É, era depois... É... É É... Então, as minhas amigas começaram a vender Os perfumes que são inspirados em fragrâncias Eles são frascos menores E, gente, é muito, muito semelhante E eu usei, né? E eu gosto muito, inclusive Nossa, tipo, a comparação do preço, né? Em comparação, você paga mais barato E eu achei que o cheiro é muito semelhante O que muda talvez seja a questão da durabilidade, sabe? Enquanto o original, né, meu? Às vezes eu tava usando a lovia bela Passava o dia inteiro Às vezes, tipo, a noite ainda O perfume tava impregnado na pele E esse dura seis horas Mas, gente, olha Eu tô amando Inclusive Ai, eu uso esse aqui Tá mais genio, tá vendo? Esse aqui é a inspiração no La Vie Estrela No tradicional E é muito semelhante Inclusive Eu Fui na Fui no salão Eu tava com ele, né? Eu fui no salão E a Alana já perguntou, assim O que faz o meu cabelo? Perdão, Mari Tá usando o lave bela? Daí eu falei Então Eu tô usando o espirado dele E realmente, gente Assim, ó É idêntico o gelinho O preço é muito mais acessível Eu vou até deixar pra vocês Aqui o Instagram delas Se vocês quiserem E eu tenho três Na pele com biche lá Esse aqui é o La Vie Estrela Que eu tô usando muito Muito mesmo E ele é muito cheiroso E ai Também, assim Me traz recordações De momentos Que eu tava usando ele Eu cheiro assim, ó É muito bom, né? Eu amo Cheiro Sério E ai Fora mais Tá vendo? Eu tô usando ele E ai Tô Eu tô Tô E ai Tô E ai Tô 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 Vamos lá. Esse aqui foi o primeiro que eu peguei delas pra testar, assim, né? Pra ver se eu ia me adaptar, se tipo, ai, o que eu ia achar de ser uma fragança inspirada. Porque os outros dois que eu tenho são originais. Mas, imagina, um eu ganhei de presente e o outro eu comprei muito mais barato. Porque aqui é muito caro esses perfumes, né? E eu amo, sou apaixonada por esses perfumes. E esse aqui, ó, é inspirado... Ah, e outra coisa, além do gelinho ser muito semelhante, a própria embalagem é muito linda. É muito igual. Esse aqui é o 212 Sexy. Ai, gente, ele é bem doce. Eu amo, amo, amo. Ai, ele é doce. A embalagem é muito parecida. E olha só que engraçado. Como ele não fica em pézinho, assim, né? Tipo, a embalagem dele não fica em pé. Eu tenho uma... Esponjinha que eu comprei na Beleza Chique. Que ela vem com esse aqui, com essa molinha, ó. E ele é rosé. E olha só. Ele fica aqui. Eu acho que ele fica tão lindo. Ficou perfeito pra ele ficar em pézinho. Ficou perfeito pra ele ficar em pézinho. Ficou perfeito pra ele ficar em pézinho. E aí E aí Gente, eu tô muito cheirosa Se vocês pudessem sentir as minhas mãos O cheiro é louco de cheirosa E o último perfume que eu uso É esse aqui Que ele é inspirado Acho que é Nina Rissi Esse aqui Essas outras duas fragrâncias Eu já usei o perfume original Então eu já gostava do cheiro Já conhecia E o que eu senti mais foi na questão da durabilidade Agora esse aqui Eu não usei o original Mas gente, eu me apaixonei pela fragrância Me apaixonei por essa embalagem Também, né? Que é uma maçãzinha Olha E doradinha assim A tampa E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Eu amo o cheirinho deles. Me conta aqui nos comentários qual perfume você usa, qual perfume você gosta ou qual perfume você já usou. Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu só usava o Carpeti do Boticário. E toda vez que eu vou do Boticário, eu faço a pergunta pra elas se vai voltar, porque é um perfume que eu amo. E ele saiu de linha e não tem previsão nenhuma. E ele saiu de linha e não tem previsão nenhuma pra voltar. Então é isso. Tchau, 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 tchau.